O vídeo de hoje vai ser relacionado a MC Kevin, EGR6 e DJ Ruivo. Bom rapaziada, vou rir em exumo das ideias, eu vou falar o que? Tá ocorrendo um grande desacordo comercial envolvendo o nome do MC Kevin e propriamente a GR6, tá? E mano, esse desacordo comercial é o que? Os caras não tão batendo nas ideias, né mano? E um trampo ali pro outro e tal, então tipo as ideias não tão batendo. Aí o Kevin não tá aceitando isso, nem os empresários tão aceitando, então tipo os caras tão num desacordo pesado comercial aí. Mas enfim, eu vou trazer os stories do MC Kevin falando sobre o assunto pra você pegar mais ou menos a visão. Mas antes eu vou pedir pra vocês que estão assistindo aí, tropa, inscreverem no canal e deixarem o like. É muito importante que vocês façam isso. Visão mesmo, tropa. E outra, quem quiser me seguir no site roxo lá, mano, que eu tô fazendo várias lives de GTA RP, tá ligado? GTA brasileiro, famoso aí. Só seguir lá, mano, que vai tá deixando nóis fortão, papo reto. Então cola lá. E pode ficar aí, mano, com o MC Kevin falando dos bagulhos. Moleque que não tem muita força na empresa, cês manda embora, né? Manda embora sem direito nenhum. Foda-se, vai embora. Some da minha empresa. Cês é engraçado, hein, mano? Cês é engraçado. Tem que parar com essa escravizão aí que é na empresa, tio. Cês MC aí tá tudo escravo na empresa aí, ó. Tudo trabalhando de graça, entendeu? Tudo trabalhando de graça aí pra vocês, caralho. Para com isso daí, cara, que um dia a cobrança vem, tio. A cobrança vem. Se depender de mim, eu vou falar tudo o que eu sei. Tudo o que eu sei, mas um pouco. Eu não quero saber, não. O Kevin é louco. O Kevin é louco. Foda-se. Eu falo mesmo. E liga quem quiser aqui pra resolver as ideias comigo aqui, que já tá... O bagulho já tá louco pra vocês, já. Não tá nem legal pra vocês, que cês sabem muito bem. Vai tomando su... O seu escravezinho da GI6 também, baba-ovo. Os caras roubou foi a milhões, meu, Xará. Cê quer que eu agradeça? Vai tomar no seu c***, seu véio. Tá com 50 anos já, caralho. Vai, ô véio, hein, o vovô do funk. Fica me chamando aqui toda hora pra gravar música, pra me trobar, falando que é meu fã. E agora tá correndo com os caras, ô baba-ovo do caralho. Cê é baba-ovo, Xará. É isso que você é, maluco. Eu não pago pau pra ninguém, não, Xará. Charles Santos, um dos maiores youtubers do planeta. Quis atenção, agora eu te dei atenção aí, ô baba-ovo. Lambão. Porque cê não tem nada, ô, Ruivo. Por causa que cê tá na GI6 50 anos já. Por isso. Cê é roqueiro, cara. Cê é do rock, ô. Para de... Cê é do rock, cara. Quero pagar de funk no palá. Cê é do rock, cara. Que esses cabelos aí parecendo supla. Ô, viado. O importante é ser... Rodrigo, agradecer a ele. Quem tá tocando o Rodrigo era eu, viado. Você postou o meu número aí falando que era do Kevin, que é a atenção do cara, que é a mídia em cima do Kevin. Kevin nem liga pra você, maluco. Kevin não precisa de um real seu, seu loco. Família. Ó, só tô atrás do meu direito, dos meus bagulhos, entendeu? Só quero minha paz, só isso, entendeu? Não tô mentindo, não sou mentiroso, entendeu? Então é isso, esquece. Tá aí, ó. Os Guina tá tudo aí, ó. Só Guina. Guina não morreu, não. Guina tá vivinho da Silva, fi. Tá tudo por aí, ó. Mentindo pra caralho. Fui com um monte de MC chamando aqui, falando que eu tô certo, que é isso mesmo. Mas ninguém tem coragem de falar. Por que que ninguém abre a boca, deixa, tipo, só eu pulando na bala sozinho, tá ligado? Tipo, qualquer fita. Cês tem que defender a bandeira do funk, caralho. Correr atrás do bagulho de vocês, mano. Não adianta ficar me chamando aqui e falar que eu tô certo, é isso mesmo. Caralho, é verdade. Cês precisam se informar um pouco da história do NWH, o PAC, dos caras mil graus, caralho. E pular na bala do bagulho de vocês, caralho. Ô, tá moscado. Vou mandar um salve pra G6 aí, hein? Me paga, hein? Vê se me paga logo os meus milhão que cês me devem, hein? Entendeu? Me paga logo, senão o bagulho vai ficar louco. Vou fazer igual a TK não, que não me cobra. Eu vou cobrar todo dia. Todo dia eu vou cobrar, fi. Aqui na internet. Quem cês gostam de internet, eu vou cobrar só na net. Recebi 50 mil do Spotify hoje. E o Rodrigo aí, ó, o Gugu, sei lá quem, da G6, pegou tudo pra eles, entendeu? Não me mandou um real aqui, entendeu? Só de que o pai tem o Instagram, eu me vira que eu desenrolo, né? Mas pegou meus 50 mil reais de digital que chegou hoje, entendeu? Pegou tudo pra eles lá, só porque eu devia 100 mil reais pro Rodrigo lá. Mas no resumo, me paga, porque vocês me devem milhões. Mas eu provei e tem que me pagar logo, senão o bagulho vai ficar louco. Não fica descontando meus dinheiros aí, não eu conhecemos, certo? Enquanto as ideias não fluiu ainda, entendeu? Calúnia, roubo, a empresa é só isso aí, ó. Essa empresinha véia. Rodrigo assim, aquelas, né? Porque ele ganha no YouTube 100%. Nem o MC da G6 ganha dinheiro no YouTube, hein, família? Todas essas visualizações aí do canal da G6, nem o MC ganha um centavo. Entendeu? E eu provo. Dinheiro meu de digital que caiu aqui, ó. Com outra assinatura, ó. Com assinatura de alguém X da G6. Entendeu? Várias caminhadas. Trombei um parceiro meu ali, entendeu? Que trombou um policial que falou que é amigo do Rodrigo. E que falou que ia me pegar. Entendeu? Falou que ia me pegar. Então, o bagulho não vai ficar assim, não. Não adianta vir mandar os outros vir querer me pegar, não. Entendeu? Que quem manda é Deus, filho. Não é você, não. Você não é o Todo Poderoso. O Jader trabalha pra mim, quem paga o salário dele é eu. Então, Jader, se mexer comigo, já sabe, né? É pra quebrar. É pra quebrar, filho. O nego Max trabalha pra mim, quem paga eles é eu. Que eu resgatei lá da G6. Lá que a G6 não paga ninguém. Não paga nenhum dos meus funcionários. Que paga você, Nassu? Quem paga você? Quem paga você, Gabs? Cadê o Gabs? Quem paga seu salário? Quem paga seu salário? E você trobava onde? Sim. Ah, entendeu? E eu que pago o salário. Agora, rapaziada, eu vou trazer o quê pra vocês? O Ria e o Kevin zoando lá no Podpapo. Vou pegar mais ou menos a visão. Só pra dar uma descontraída, né, rapaziadinha? Tipo assim, a gente pegou um assunto mais delicado ali, o Kevin boladão, papapá. Então eu vou deixar essa parte aqui pra dar uma descontraída. Não esquece aí de deixar o like e se inscrever no canal, valeu? Eu gosto que ele imita você andando. Não, nossa. Top, viado. Você é louco? Eu levo como? Na esportiva foda. Fico felizão quando vocês fazem isso, viado. Vocês não estão ligados. Tem dia que eu não tenho nada pra postar nos meus stories? Já vou no seu Instagram, viado. Falo o quê? De certeza. Vamos ver se ele postou alguma coisa aqui minha. Aí eu acho os engraçados tacam no stories. Os moleques, eles devem acordar e falar, vamos. Que merda nós vamos fazer hoje? De quem que nós vamos imitar? Que porra que a gente vai fazer? Eu acho mais engraçado o Salvador, viado. O Salvador, eles imitam as coisas. Nossa, o Toguro não dá não, Toguro. O Toguro. Pô, fala lá, você que trabalha com o Free Fire. Eu vim aqui na moça Maromba fazer um projetinho, preparar aqui o pré-treino. Você vai amalhar também hoje? Amalhar hoje. Você vai lá na Maromba? Vou. Vou treinar hoje. Na moça Maromba? Como eu. Nossa, que buchão bonito. Esquece, pai. As meninas gostam, velho. Não precisa não, viado. Se você não quer, não precisa. Só não pra cedo, pai. Só não pra cedo, mano. Eu vou te ver assim, ó. Ligando pros outros. Como se eu sou um marrom bololô? É, não tem como eu ser um magrinho bololô, né, cuzão? Você tá fazendo dieta? Você é o Kevin, mano. Você tá fazendo dieta? Tô nada, pai. Você é louco. Eu tô numa vontade de comer o que tem aqui. Mano, essa caixa tá vazia. É. Essa aqui é só marketing, velho. Só propaganda, só propaganda, mas... Já tá quanto tempo aqui falando, pai? Sei lá, mano. Acho que umas duas horas já. Acho que tá aqui trocando ideia, velho. Tô trocando ideia com o Kevin. Vou trazer aqui também um... Estamos aqui com o Kevin, Kevin. Quantos anos de carreira, Kevin? Pô, vai lá. Acho que o Kevin deve ter uns oito anos de carreira. Estourado, Kevin? Estourado, pai. Estouradão? Meu Deus do céu. Muito? Moleque sempre lança um zit aí na pista. Só tá batendo. Esquece, pai. Esquece, pai. Esquece. Macho, macho. É que ele fala... O macho é o macho. Ele falou certo. Macho, macho. Ó, o Rinha me ligou. Falou assim, o Kevin vem hoje, né? Falei, vem, o Kevin vem hoje. Ele falou, eu vou aí. Posso? Falei, pode. Você é louco, o Kevin, pai. É, eu amo o Kevin. Mas ele falou que... Você tem umas ideias pra trocar com o Kevin, né? Viu o quê? Não tem as ideias pra trocar com o Kevin? Não tenho, não, pai. Tem. Não tem. Só que vai explanar o Kevin agora. Ai, semana que vem. O que que tem? Gaúcho. É mesmo, você está sabendo? Tô sabendo. Falou, viado. Ô, vai logo lá no Ronaldinho Gaúcho, pai. Esquece, pai. Imagina, pai. Eu e o Kevin do lado do Ronaldinho Gaúcho, pai. Então, rapaziada, o vídeo de hoje é esse. Se você viu esse vídeo e gostou, deixa aquele like. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar pra todo mundo. Valeu? Vai estar deixando nós forte.